E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de transporte Fever 2 aqui no nosso paizão da Cratésia e bem, no último episódio como a gente está vendo aqui com o nosso trenzão de carga saindo lá para o sul a gente fez o nosso encho norte a partir dessa estação de Cravinópolis toda essa região aqui então agora está sendo atendida pela nossa maravilhosa linha ferroviária que hoje inclusive a gente vai intensificar bastante o desenvolvimento dessa região aqui inclusive eu vou encontrar soluções e eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso para a gente aumentar o fluxo de trens aqui na região e trens que tem diferença de velocidade entre eles porque se você tem um trem rápido e o trem de carga, por exemplo, que geralmente é mais lento, é mais lento e eventualmente você vai ter um trem ficando atrás do outro e isso vai tornar as linhas ineficientes como a gente vai resolver isso a gente vai ver hoje, tá? mas enfim, a questão aqui então é a seguinte, tá? a gente já está aqui com a nossa linha, por exemplo, de passageiros ferroviária dando belíssimo de um lucro, tá? se a gente for dar uma olhada aqui na nossa linha, né, de passageiros vamos dar uma olhada nos balanços aqui é bem provável que em algum momento a gente vai encontrar aqui a nossa linha de passageiros porque eu acho que se ela não está dando lucro eventualmente agora é só uma questão de tempo para ela realmente começar a dar um lucro bem bom, tá? estou vendo aqui que tem algumas linhas aqui, ó eixo norte, exatamente, ó aqui está a nossa querida, né? é, começou a gerar receita, mas eu vou te falar está bem longe de dar lucro, tá? apesar de que a demanda é inegável está bem grande, tá? mas enfim a galera também me chamou a atenção que eu botei o nosso trem de cargas na linha errada ao invés de eu botar no eixo norte de cargas eu botei no eixo norte de passageiros troquei agora, tá? muito obrigado aí pela chamada de atenção mas enfim o que a gente vai fazer aqui então para tornar não só essas linhas do eixo norte lucrativas mas também a gente conseguir ampliar o desenvolvimento da região aqui trazendo mais recursos, trazendo mais passageiros e tudo mais tudo passa justamente pelo que eu acabei de falar de a gente aumentar o fluxo de trens quanto maior a frequência, mais produtos a gente vai conseguir levar no menor tempo também porque não vai precisar de ficar esperando muito tempo ali na estação para levar e tal a gente está ligado que isso daqui que é a frequência das linhas dita muito sobre o quão eficiente que vai ser o transporte e quanto mais, geralmente melhor mas não lucrativo, né? mas então o que a gente vai fazer? a gente tem exatamente isso acontecendo não, não não tem aqui não mas nessa linha a gente já viu acontecer que é o trem de passageiros ficar grudado atrás do trem de cargas e não conseguir passar, tá? e a gente vai resolver isso como? criando faixas, pelo menos alguns pedaços, tá? alguns bolsões para os trens mais rápidos conseguirem passar os trens mais limpos e isso tem que ser feito em momentos específicos, tá? por exemplo aqui nessa região, tá? nessa parte aqui, nessa subida, né? principalmente nessa subidinha aqui a gente com certeza vai ver os trens mais pesados e lentos ficando para trás em relação aos trens mais leves e rápidos que é os de passageiro, tá? então ao invés de eu ter só essa linha eu posso construir uma linha auxiliar de lado tanto na descida quanto na subida porque vai acontecer do trem mais rápido subir muito mais rápido e descer muito mais rápido também para que dê condição do trem ultrapassar o outro, tá? e isso vai não só manter a linha organizada porque vai ser uma única linha férrea para você ter mais de um trem, né? ou dois, seja lá quantos trens a gente bote aqui vai ter uma só faixa, um eixo só de ferrovia para atender a galera tudo lá em cima com vários trens passando e sem denegrir muito a velocidade deles, tá? sendo assim, então a gente consegue manter a harmonia aí vamos ter que trabalhar bastante com sinal, tá? para organizar o trânsito obviamente o fluxo de trens aqui que vai ser cabuloso mas eu tenho a acreditar que vai dar bem certo, tá? então o que eu vou fazer agora? eu vou criar esses eixos aí, tá? de ultrapassagem ali, tá? justamente nessa curva aqui eu devo criar outro aqui para cima também e eu devo criar outro mais ou menos por aqui assim também porque aqui tem espaço, ó, tá vendo? aqui, por exemplo, a gente tem essas quatro faixas aqui já não dá para fazer, né? não dá para fazer esses eixos de ultrapassagem tudo que eu estou fazendo aqui agora no futuro é suscetível a reformas de acordo com a demanda vai aumentando e as necessidades vão sendo criadas a gente vai mudando as paradas como hoje então, enfim bora lá começar essas obras aí vocês vão ver mais ou menos o que eu estou falando eu não vou só preparar essa parte de baixo também vou preparar a parte de cima de uma vez criando esses bolsões aí para ultrapassagem porque eu sei que lá em cima também vai aumentar bastante o fluxo de trens e a gente quer ver isso aqui tudo da melhor maneira possível, tá? bora lá e depois vamos comprar um monte de trem porque hoje o desenvolvimento vai chegar lá para o norte, moleque bora! e aí 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 senhores depois de umas meia hora aqui fazendo as adaptações necessárias na linha para agora sim elas portar em treinos que a gente já vai colocando hoje inclusive tá? Tá, então, pronta a obra, tá? Como vocês podem ver aqui, esse foi o primeiro de vários corredores de ultrapassagem que eu fui criando, tá? E, inclusive, eu vou, com esse exemplo, dar a ideia do que eu usei pros outros, né? Talvez, na tarde, vocês dêem uma vista aí que eu mexi um bocado bom na sinalização, reduzindo, inclusive, o número de sinalizações nessas ultrapassagens aí, nessas zonas de ultrapassagem. Mas a questão aqui é a seguinte, então, tá? Como vocês podem observar aqui, antes a gente tinha mais ou menos uns 6 pontos de sinal aqui, tá? Inclusive, aqui tem uma região aqui falando que tá desconectada, porque tá mesmo. Eu desconectei essa região aqui pra eu refazer ela aqui depois, tá? Vamos conectar ela aqui de uma vez, antes que dê trabalho demais, tá? Por favor, meu queridão, isso daí. Agora a gente vira pra cá essa estrada e a gente traz até aqui na frente. Muito bom. Porque senão, se a gente tira essas conexões de cidade, as cidades, elas vão morrendo, tá? Isso é um ponto muito importante. Se a economia do jogo não funciona, independente se você tá ou não fazendo ela funcionar, cara, é zicado, tá? Às vezes você pode pensar, pô, vou destruir a rodovia, porque assim eu consigo fazer todo mundo depender do meu trem de passageiro pra ir de uma cidade pra outra. Não. Na verdade, o que vai acontecer é que provavelmente todos os seus passageiros vão morrer de fome lá na cidade de Deus. E aí você não vai ter passageiro ninguém. Você já conhece o Hype Games? Não? Então você não tá ligado no que você tá perdendo, não, meu filho. Hype Games é uma loja de games com aquele precinho camarada e uma infinidade de promoções e métodos de pagamento, incluindo o Pix, tá? Pra você se deleitar aí no conforto de sua casa. Vale a pena dizer, inclusive, que todos os maiores games que eu já trouxe aqui no canal estão lá no catálogo do Hype Games, tá? E eles, inclusive, sempre andam fazendo promoção deles por lá. Então fica de olho e não perde, não, hein? E pra vocês que curtem, hein, um jogo de estratégia mobile, o Hype Games agora também tá vendendo créditos pro Lords Mobile, tá? Um dos jogos aí mais badalados mobile do momento, né? Onde você compra o diamante pagando menos. Vale lembrar também que esses diamantes são pra galera que joga pelo emulador, mas você pode transferir eles pra sua conta no mobile sem problema nenhum, tá? E é isso. Agora lá no Hype Games, o link tá aí na descrição ou no comentário fixado aí embaixo e confira as novidades e o esteso catálogo dos caras que eles não tão de brincadeira não, viu, mano? Voltando pra questão de cá, o que que acontece? Antes a gente tinha, então, uns seis sinais aqui e agora a gente só tem quatro, tá? Sendo dois na ponta, sempre tem um monte de sinaleiro na ponta dessas regiões onde começa essa zona de ultrapassagem. E dependendo do tamanho da zona de ultrapassagem, vai ser uma ou duas paradas no meio, tá? Por quê? Suponhamos que um trem acabou de estar, ele tá vindo por trás, né, de um outro trem. O trem, quando ele entrar nessa faixa principal aqui, o de trás, ele vai ver que o sinal que tá fechado, ele vai entrar onde tá aberto, porque aqui dá pra ver claramente o que que acontece. Passou na hora certa, meu querido trem. Na hora que ele passa, mas ele tá ocupado, esse bloco, tá? Ele sabe disso, o trem que tá vindo atrás. Quando a gente tiver com os sinais digitais, vai dar pra ver que ele se mantém vermelho, inclusive, tá? É porque a gente tá em 1896 ainda. Mas então ele vai pegar o do lado, que é justamente esse daqui, tá? Que tá aberto. Se eu tivesse outro sinal aqui na frente e o trem passasse ele muito rápido, esse sinal aqui já daria como aberto. E aí eu quero ver como vai ser o comportamento dos trens, porque pode ser que ele entre atrás do outro aqui e aí ia causar confusão, não ia ultrapassar do jeito que eu tava querendo. Então pra fazer isso, eu diminuí a quantidade de sinais, tá? De forma que se um trem estiver agarrado atrás do outro, ele vai utilizar esse espaço pra ultrapassar. Se não estiver tão perto, não tem nem porquê ele pegar a via de ultrapassagem. Por exemplo, quando esse trem aqui passar esse sinaleiro aqui, que já tá numa distância boa, se o outro trem que estiver atrás ainda não tá aqui, não chegam nesses sinaleiros aqui, não tem nem porquê ele pegar as ondas de ultrapassagem. Ele pode continuar onde tá esse trem aí mesmo e tá de boa. Vamos ver como vai se comportar tudo isso daí, tá? Mas eu imagino que vai funcionar bem. Inclusive, o meu trem de passageiro nesse exato... Na verdade, não é bem de passageiro, né? O meu trem de cargas aqui, né? Ele tá pegando justamente essa via aí, né? Essa quarta via que eu construí ali pra ultrapassagem e tudo mais. Se estivesse passando um trem aqui agora, seria um belo exemplo pra mostrar como que vai funcionar, né? Só que por enquanto, pelo menos, não tem. Mas enfim, agora então a gente vai começar a trabalhar nos veículos, tá? Mas, antes de trabalhar nesses veículos, eu vou ter que esperar o dinheiro juntar. Enquanto isso, eu vou explicar pra vocês os outros pontos de ultrapassagem que eu coloquei, tá? Que foi aqui, onde deu um pouco de trabalho, porque tem uma indústria que fica aqui na ponta. Eu tive que refazer aqui, né? A curva e tal, mas ficou bem legal. Ela vai até aqui na frente, tá? Na ponta aqui. Depois, se eu quiser, eu posso duplicar tudo de caba-rabo. Eu só não vou fazer isso agora, porque não tem demanda. Não tem porque eu fazer isso, tá? Enfim, a gente pode também ver que eu mudei aqui, tá? Eu tentei dar a maior prioridade possível sempre nas saídas e entradas de estação, porque os trens mais rápidos, eles arrancam mais rápido, tá? Então, toda entrada e saída de estação, você vai ver essas zonas de ultrapassagem. E sempre também nas saídas e entradas de estação, você tem uma cidade. Então, se eu não fizesse isso agora, depois que a cidade crescesse, ia ficar complicado, tá? Então, eu já fiz ela aqui já, fiz do lado de cá também, como vocês podem observar, tudo duplicadinho, coisa bonita. Inclusive, na verdade, tá até faltando alguns sinaleiros aqui, que eu não coloquei e tem que ter. Muito bom. E aqui também, ó. Aqui a gente também tem uma zona aqui de ultrapassagem, que vai até aqui. E aqui a gente tem outra zona de ultrapassagem, como essa aqui, e vai até na entrada da estação ali. Do lado de cá, depois aqui da oficina, a gente também tem uma zona que vai até aqui no túnel. E depois do túnel, a gente tem outra zona que vai até aqui embaixo, na entrada da estação. E aí, encerra, tá? Então, são vários pontos de ultrapassagem. Eu acho que isso aqui vai manter o fluxo dos trens, né? É muito bom, tá? Enfim, vou esperar agora ali a gente juntar uma grana necessária para a gente fazer os nossos primeiros investimentos. E os primeiros investimentos vão ser na questão de levar as cargas aqui para cima, tá? Daqui para a região de Cravinópolis. A gente precisa de melhorar esse transporte de cargas lá para Cravinópolis. E depois, eu já vou começar a subdividir. Na verdade, eu já vou fazer isso já de uma vez, tá? Eu vou subdividir as linhas de carga que agora pega de Cravinópolis e leva para Caximburgo e para Contagem, tá? Para trazer de Cravinópolis para Caximburgo e de Caximburgo para Contagem, tá? Que aí já fica um pouquinho mais maleável da gente mexer com elas, ok? Então, enfim, já vou construir essas linhas aí, vou esperar o dia chegar e a gente já começa a comprar esses veículos agora mesmo. E, ok, não demorou muito para eu conseguir o dinheiro aqui não, viu, galera? Inclusive, batemos recorde aí no último ano com 18,8 bilhões em receita, tá? É, não tem nada na boa. Mas, enfim, bora lá então, vamos arrumar esse trem aqui. Primeiro, esse trem de carga, galera, vocês lembram que quando eu fiz ele, a gente não tinha muitos maquinários avançados, não tinha muita coisa boa disponível. Eu coloquei dois maquinários para complementar aqui, para ter força para puxar esse trenzão, tá? Que é bem pesado e sobe em lugares íngrives. Foi esse, que tem 70 de torque, e mais um Lero Lero aqui, que tem 30, né? Fechando 100 de torque, e é isso. O máximo que ele consegue chegar é 55 km por hora, mas ele bate 50 por causa dos vagão, que é o máximo que a gente consegue. Para a carga, só tem vagão de 50 km por hora no máximo que aguenta. Mas, hoje em dia, aqui as coisas mudaram, e a gente tem opções de maquinário muito mais potentes, como, por exemplo, esse Tim Wheeler, né? Que é o de 100 contos por hora, que tem 160 de tração. Se a gente for comparar o preço de manutenção de 171, mais esse daqui de 84 mil, a gente consegue mais ou menos ter uma noção de que a gente está pagando o quê? Uns 250 mil, né? Isso por 100 de torque. Eu consigo pagar mais ou menos uns 80 mil a mais que isso, para ter 160, tá? Compensa? Compensa, tá? Vai ser a melhor opção? É o que eu vou descobrir aqui agora, mas eu imagino que sim, tá? A gente tem aqui esse Russian Class F aqui, de 45 km por hora, por cento de torque, muito bom também. Mas eu ainda assim vou preferir esse daqui, porque daqui a pouco vai liberar os vagões cabulosos lá, tá? Que chegam, sim, aos mais de 80 km por hora, por aí, tá? Então, enfim. Tim Wheeler, primeira vez que eu vou usar esse maquinário gigante, tá? Inclusive, dependendo como agora o torque é muito maior, a gente poderia até aumentar esse trem, ok? E é o que eu vou fazer mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou pegar e vou colocar um, dois, três, quatro de negócio, né? De ferramenta, para carregar ferramentas, as coisas e comida também, que a gente vai provavelmente trazer comida para cá depois. E mais quatro aqui, um, dois, três, quatro, para as nossas queridas e maravilhosas madeiras e também tijolos, tá? Porque a gente também tem tijolos aqui, né? Que a gente utiliza. Então, é isso. Agora é só a gente pegar e modificar por três milhões. Ele custa aqui, deixa eu ver quanto que é para duplicar esse garotão. Não sei. Eu não sei quanto é que vai ser para duplicar, mas a gente vai agora arrumar dinheiro para fazer outro dele, tá? Porque a gente tem demanda para trazer muita coisa aqui para cima, tá? E se a gente quiser entregar produto lá em Crasemburgo e crontagem, a gente vai ter que trazer muita coisa mesmo aqui para cima. E esse corredor aqui vai ser movimentadaço, tá? Inclusive, mano, olha o quão bonito é esse maquinário, né? Ele é bonitaço mesmo, mano. Belíssimo. Tem a vapor aí, viu? A vapor ainda, mas, meu irmão, que grandão, viu? Esse daqui já é da estileira do famoso Faroeste, né, mano? Olha só. E gigante, né? Olha o tamanho desse trem. Tem que ser, mano. Para valer a pena pelo torque dele a mais, mano, tem que ser mesmo. A manutenção dele também não é nem um pouco barata, né? Esse trem aí a gente está pagando quase um milhão por ano. E tá aí, ó. Acabei de duplicar o garotão, mano. Ele saiu por uma bagatela de seis milhões. Eu vou falar a verdade. Eu pensei que ia ser mais caro, tá? Eu pensei que ia ser bem mais caro, mas já está valendo a pena, mano. Seis milhões aí pelo esse trem, pelo tamanho de trem. Cara, tá valendo muito a pena, tá? Além disso também a gente tem o nosso trem de passageiros que, olha só, fechou no azul nos últimos tempos aí, tá? Então podemos dizer que sim. O nosso querido e maravilhoso trem de passageiros está dando lucro, caras. Glória. Mas, óbvio, né? A demanda está muito aqui em cima, né? Está bem restrita ali em cima. Porém, ainda vou continuar tratando essa linha inteira conjunta, porque passageiro, geralmente é melhor você fazer linhas maiores assim mesmo, juntando vários pontos, né? Várias estações. Com certeza eu vou duplicar esse trem, tá? Eu vou duplicar ele. Eu não preciso nem de mudar muito a situação aqui. Eu prefiro, inclusive, nem colocar um maquinário muito mais caro do que esse daí, de 75 gramas por hora no máximo, porque nem precisa, tá? O outro é muito mais caro, né? Inclusive, eu acho que o próximo investimento vai ser justamente esse, mano. Eu vou duplicar esse trenzão de passageiro, tá? Porque a gente vai cortar pela metade a filete espera dos passageiros. Vai atrair ainda mais passageiro para a linha, tá? Vai movimentar ainda mais, desenvolver mais ainda cidades, que vai gerar mais demanda e assim vai, né? E, enfim, o nosso trem novo de carga, né? Que está subindo ali, eu nem sei onde que ele está. Eu vou dar uma olhada nisso agora, inclusive, tá? Esse é o trem novo que sai. Ele saiu lá em cima, né? Dá para ver, ó. Zero bala. Dá para ver até os vagões novinhos, né? Isso é mó legal, mano, esses detalhes do jogo. Muito bacana. Mas, enfim, cadê o nosso trenzão de passageiros? Tá aqui, ó. Já vou ficar aqui na butuca para a gente duplicar ele, mano. Assim que der, né? Tá aí, ó. Duplicado. Só esse daqui que eu fiz, eu já dobrei o número de trens que estão trabalhando, pelo menos, nesse trecho aqui, né? O trecho mais baixo aqui, né? Da nossa parada. Inclusive, a gente não tem cargas esperando. Aqui em Curitiba para ser carregado para lá. Porém, a gente tem muita carga aqui, né? No terminal rodoviário aqui para ser distribuído pelas cidades aqui. Então, o que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar, vou melhorar aqui, né? O nosso transporte, obviamente. Inclusive, meu Deus do céu. O nosso trem, ele saiu lá de cima. Ah, meu Deus. Ele saiu da garagem lá da PQP, mano. Meu Deus. Agora que ele está passando aqui, que ele vai descer. Meu Jesus. Mas, enfim. Vou melhorar aqui a distribuição das cargas, tá? Na região de Cravinopes e Carmo do Cajuru aqui. Provavelmente elas vão crescer bem, inclusive, as cidades. E aí a gente já vai esperar a primeira carga de produtos industriais que vão chegar aqui em Movil. Que, na verdade, eu vou colocar como Cravinópolis. Porque não é de forma nenhuma Movil o nome antigo dela, né? Mas, enfim. Aí a gente vai esperar chegar aqui para ver como é que vai ser o lucro, né? Distribuindo esses produtos aqui para cima. Inclusive, eu já dividi as linhas, tá? Já dividi as linhas do Eixo Norte para Eixo Norte Cargas 1 e Eixo Norte Cargas 2. Eixo Norte Cargas 1 vai até Craschamburgo. Eixo Norte Cargas 2 vai até Crasatuba lá, a crontagem, né? E eu, inclusive, já coloquei o trem de carga lá também para o jogo já identificar que a gente tem como levar produtos para lá. Agora é só esperar, mano. E tá aí, ó. O nosso querido trenzão aí passando um bom raio para subir aqui esse morro. Tá carregadão. Ele tá carregadão mesmo, né? Do peso dele, 450 e 468 é carga. É, tá começando a ficar interessante, né? Mas dá para ver que ele consegue subir ainda assim, tá? Pena que a velocidade máxima dele é 50 km por hora, velho. Quando começar a mudar os vagões de carga para quem aguenta mais a velocidade máxima, esses trens aqui vão ficar muito eficientes, tá? Porque eles vão chegar embalados aqui na subida. E eles sobem muito mais rápido, né? Inclusive, chegou aqui o meu trem de passageiros, que aconteceu justamente aquilo lá que eu falei com vocês, tá? Pelo fato de ele ter vindo, né? E entrado nessa parte de ultrapassagem antes, não antes, né? Mas depois que esse trem aqui passou do meio ali, né? Do sinaleiro. Acabou que ele entrou na mesma faixa. Ele não usou ultrapassagem aqui que ele poderia utilizar. Porque não ia dar tempo também, né? Ele também não tá tão rápido assim. Então, enfim. Não faria muita diferença. Agora, na próxima zona de ultrapassagem, provavelmente esse nosso querido trenzão aqui, ó, de passageiro, ele vai conseguir ultrapassar o garotão lá, tá? Inclusive, é assim que eu espero mesmo. Inclusive, eu vou diminuir o número de... De sinaleiros aqui, justamente pra isso acontecer. Quer ver? Pronto. Coloquei ali, bonitinho. Coisa maravilhosa. Bem no meiozão, tá? E agora é só esperar a magia acontecer, né? Ou pelo menos eu espero que a magia de fato aconteça, né? Enfim. Vamos ver, ó. O trem já entrou ali na primeira parte. O outro trem de trás aqui tá vindo no pau. Ele vai ver que a faixa do trem ali tá ocupada. E ele vai pegar a outra. Ou pelo menos deveria, né? Ele não pegou, cara. Como assim, mano? Cara, era só você ter entrado na sua direita, cara. Você só tinha uma tarefa. Mas eu imagino que, no final das contas, se não der certo o sistema de sinais, eu posso colocar o waypoint. E aí eu posso fazer as linhas passando por faixas em si, né? Isoladas. E eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vai ser a mudança definitiva aí. Eu queria que, naturalmente, os trens conseguissem encaixar aí da melhor forma possível, né? Mas... Obrigado. Porém, a gente já tem aqui já, tá? O nosso trenzão aqui pegando já produtos aqui, industriais que chegaram pra ser levado lá pra cima, tá? E, enfim, já tá levando, mano. Inclusive, na verdade, já até ganhou um pouco de receita aqui já, pra você ver. Coisa boa, né? E o nosso trenzão de passageiros aqui, nosso querido trem 11 aqui, também, ó. Já tá gerando receita aí loucamente, mano. Muito bom. Aos poucos as coisas aqui por cima aqui já vão mudando um pouco de panorama, né? E dá pra ver que tem bastante gente realmente querendo pegar ali, né? Inclusive, já tem até mesmo já ferramentas esperando aqui na região de Crasteimburgo pra ser levado aqui já pra contra a gente Crastatuba. Ou seja, toda a nossa árvore de distribuição, né? Logística, já tá funcionando. Enfim, eu só vou fazer agora o esquema aqui dos waypoints, tá? Pra ficar bonitinho, porque aí eu vou separar. As faixas centrais vão ser pra passageiro e as faixas laterais vão ser pros trens de carga. Assim como numa rodovia, tá? Uma rodovia, geralmente, os caminhões se mantêm à direita, né? E vai ser aqui, sim, também, com os nossos queridos trens de carga, tá? Com esse aqui tudo. E, senhores, agora sim eu configurei tudo bonitinho das linhas e aqui a gente deve ver isso agora acontecendo, né? Os caras de carga passando ali na faixa mais à direita enquanto o nosso ratinho aqui de passageiro está passando aqui pela do meio, né? Pela mais à esquerda, né? Óbvio, aqui, né? Ele chegou logo depois, muito depois, na verdade, do que o trem de carga. Então, ele não vai conseguir ultrapassar ele, mas é assim que vai funcionar. Vocês podem ver aqui, ó, que nas linhas mesmo, as do meio de passageiro, as dos lados de carga, tá? Eu só tenho que setar aqui mesmo, ó, como vocês podem ver aqui nas linhas, que dá pra organizar bonitinho. Além disso também, eu acabei de colocar um terceiro trem desse na linha, tá? Exatamente. Agora temos três trens desse na linha, tá? Inclusive, aqui já dá pra ver já o mais um aqui, né? Setado. E é esse nosso queridão aqui, ó, que tá vindo lá de cima, de novo. De novo. Mas, enfim, esse cara aí, ele vai transportar ainda mais produtos aqui pra cima, tá? A gente vai conseguir carregar muita coisa aqui pra cima. Já tá aumentando já o volume. Inclusive, eu melhorei muito aqui a distribuição aqui, tanto de passageiro, tá? O transporte de passageiro, quanto também o transporte de produtos aqui em Cravinópolis e Craimo do Crajuru, tá? Como que eu fiz isso? Bem, eu substituí as minhas carroças por carrinho a diesel, tá? Caminhãozinho a diesel. E subdividi também a linha de cargas, que antes era uma pras duas cidades, pra uma pra cada, tá? A de passageiros eu melhorei colocando os bondinhos elétricos, tá? Vocês podem ver aí, ó, temos os bondinhos elétricos aí, que inclusive estão dando um lucro bom até. E dá pra ver que pra fazer o bondinho elétrico, eu tive que fazer a infraestrutura elétrica, né? Então agora a gente tem aí esses postes aí na rua, que é justamente pra gente dar suporte aí pros nossos queridos bondezinhos, tá? E, bem, com isso deve aumentar até mesmo o número de passageiros vindo pra estação pegar trem, que tá mais rápido, né? Tá mais fácil vir pra cá. Mas, enfim, Agora então a gente vai esperar mais um bocadinho. Deu pra ver aqui que a tendência nos últimos dois anos foi do aumento de receita. Vamos ver se a gente vai bater a nossa meta aí de 20 milhões de receita. Mas eu imagino que com esse terceiro trem dessa linha de cargas aí, a coisa agora fica fácil, tá? Definitivamente a gente deve ver isso aí batendo. Inclusive, quando a gente vê todas as mudanças aqui de madeira e tudo mais nessas linhas aqui, eu acabei agora aumentando muito, né? Vendo, de fato, o aumento aqui da produção das tábuas, apesar de que nos últimos anos aqui deu uma leve gargalada, mas isso era porque os navios estavam esperando muito tempo no porto por madeira, tá? Inclusive, falar por esperar muito tempo no porto madeira, eu vou duplicar esse trem aqui. Vão ter três trens trazendo madeira pro porto, tá? Só pra não falar que nós não tá levando madeira pra lá é o suficiente, tá? Mano, uma entrega desse nosso trem é 2.5 milhões, cara. Paga aí uns três anos suave de manutenção desse trem. Cara, isso é absurdo, né, velho? A gente tá realmente aqui, mano, fazendo uma nota nessa parada. Mas, enfim, com o terceiro trem de madeira aqui agora, tá? A gente deve ter bastante, bastante mesmo madeira chegando aqui e não deve dar mais essas gargaladas que eu falei. Inclusive, deve suir bastante aqui também a produção de tábua. Essa produção de tábua, obviamente, afetou também a produção de ferramentas, tá? Que aumentou, mas agora começou a cair porque a produção de madeira também caiu. Agora deve se ajeitar. E olha só, chegamos em 1900, bem-vindos ao século XX e eu tava aqui eletrificando as ruas pra começar a botar os moldes elétricos nas minhas linhas todas. Apareceram os vagões novos de carga que chegam a 80 km por hora. Agora sim, tá? Agora a gente consegue fazer os trens de carga andarem muito mais rápido, tá? Muito mais rápido. Quando eu digo é 30 km por hora mais rápido que antes, né? Porque a gente já anda 50 km por hora, né? Mas, enfim, antes de eu fazer isso eu vou terminar aqui de fazer essa eletrificação aqui nas ruas, tá? que eu estou realizando nesse exato momento pra colocar os bondes elétricos que são muito mais confortáveis, ragens e eficientes, tá? E além disso também eu já tô vendo aqui que tá gargalando aqui a minha distribuição principalmente de combustível, tá? Porque a gente tá precisando de levar mais combustível ali pra cidade e a gente não tá conseguindo. Ó, inclusive tem o NW First Truck. Acabou de liberar. E é bom manutenção barata carrega 6 de carga gostei vou aderir, tá? E além disso também vou aderir exatamente a mesma coisa pra nossa linha aqui de distribuição de comida, tá? Só que a linha de distribuição de comida tem tanta carroça que eu vou literalmente vender 4 e o resto a gente substitui aí por esse caminhãozinho a diesel aí cabuloso, tá? Mas, enfim vou fazer então aqui as mudanças e reformas em todas as linhas urbanas aqui e também nessas linhas de cargas colocando caminhão a diesel agora, tá? Que a gente já tá começando a ter são muito mais eficientes vou aumentar minha margem e a eficiência das linhas e aí a gente já vai ver os resultados dessa nossa linha aqui, tá? Além de que a gente já vai começar a substituir ah, e aqui ó uma ultrapassagem sendo feita ah, pegamos no flagra, hein? É, agora sim tá? Agora sim a gente tem aí vários trens rodando em harmonia na mesma linha, tá? Coisa bonita coisa boa, né? Olha só Enfim E os trens tão dando lucro, tá? É, mano tão dando de fato lucro Enfim Vale a pena dizer também que eu já fiz aqui uma melhoria nos transportes públicos aqui de cima, tá? Eu já coloquei mais bondinho já expandi as linhas ali eletrifiquei tudo bonitinho e tal então, é já tá na hora até pra falar bem a verdade pra vocês da gente colocar um terceiro trem de passageiro aqui, tá? Inclusive o trem de carga que tá levando comida e ferramenta pra lá eu expandi ele também, tá? Tá dando lucro, mano é, é muito lucro diga-se passagem, tá? Então cara, tamo conseguindo fazer a coisa aqui e prosperar bem, tá? Inclusive o último ano a gente não teve recorde de receita não, cara pensei que teria mas tá bom E ok, galera temos aqui então tudo trocado, tá? A gente não vai ver mais carroça nas ruas a não ser as carroças do povo mesmo, né? A gente agora tá usando um caminhãozinho a diesel e também os bonzinhos elétricos de nossa parte não usamos mais tração animal, tá? Isso em todas as cidades, tá? Aqui também em Cratogrado em Crasilha que a galera me chamou atenção que eu ainda não tô entregando cargas aqui logo mais a gente vai, tá? A gente também tá usando os bonzinhos e tudo mais aqui em cima também a gente já tinha mudado, né? Foi a primeira cidade que a gente mudou e aqui em cima também, né? A gente já fez tudo bonitinho, tá? As linhas aqui em cima, tá? Vamos dar uma olhada as linhas do eixo norte aí pra gente ver como elas estão então, tá? Eixo norte cargas ó, literalmente todas tirando a eixo cargas 2 que é o último trajeto de carga, né? Que vai aqui pra crontagem pra essa tuba o resto tá dando lucro, tá? Bons lucros, né? Nos últimos anos aí como vocês podem observar, né? Ótimos lucros, mano então, é elas são totalmente sustentáveis essa daqui a gente vai ver se com o tempo, né? Principalmente com mais coisas chegando aqui, né? Mais recursos chegando no porto seco vamos dizer assim de Crastemburgo se isso vai acontecer, tá? Além disso também a gente tem a própria linha do eixo norte de passageiro, tá? Que ela podemos dizer que se paga mas não necessariamente deu lucro significativo, tá? Dá pra ver que foi aumentando muito aqui com os anos, né? A Receita teve um ano aqui que deu realmente aqui algum lucro mas ela varia muito, tá? Porém, pelo que eu tô observando aqui da quantidade de passageiros que tá esperando aqui cara eu acho que sim vai dar lucro, tá? Muito difícil dar prejuízo porque esse tanto de gente na linha, ok? Provavelmente esse tanto de gente na linha, tá? Nas estações melhorou por causa da melhoria também no transporte urbano, né? Transporte público porque agora a galera consegue chegar ali na estação mais fácil, tá? A gente colocou enfim, né? Bondinhos mais confortáveis e tal isso aí faz a diferença, tá? Na questão da Receita cara a gente bateu com folga os 20 milhões, tá? No último ano a gente bateu 22.4 milhões em Receita o que é bastante coisa, né? Continuando aí a nossa trajetória de crescimento sem muitos problemas, tá? E bem eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera o próximo episódio o que a gente vai fazer? além de obviamente continuar abrindo durante isso daqui eu já comecei a fazer algumas coisas aqui já pra... porque uma mudançazinha na base da cadeia produtiva agora tem um resultado gigante espalhado em toda a cadeia produtiva eu transformei esse porto em um porto grande como vocês podem observar aqui, tá? O porto aqui na fábrica de pedras e ela tá inclusive chegando quase no limite do trabalho dela, tá? A fábrica de pedras inclusive dá pra ver que bateu um recorde absurdo no último ano aqui que foi justamente pelas mudanças que eu fiz que foi transformar aqui todas as minhas carrocinhas de tração animal pra caminhãozinha diesel o que aumentou muito passou de uns 30, 40% pra praticamente 100% de tudo que é transportado tudo que é produzido aqui na pedra sendo transportado e aqui nesse porto eu não fiz mudança nenhuma a única... porque ela já tava grande a única coisa que eu fiz foi mudar agora os navios que antes eram pequenos para grandes, navios grandes que carregam até 100 unidades isso aumenta muito a margem de lucro deles também e a produção inteira por que é importante aumentar a produção de tijolinhos? porque os tijolinhos não só abastecem em Cratogrado mas também abastecem aqui a região de Curitiba e Cretubal pra mandar esses tijolos aqui pra região de Cravinópolis e lá pro norte também lá em Cratimburgo dá pra ver que o tanto de tijolinho que é armazenado pra ser mandado pra lá então é a gente ainda tem muita coisa pra fazer nessa linha mas o mais importante delas que é a duplicação essas zonas de ultrapassagem de organização de todas essas linhas aí melhoria das linhas urbanas ali né interna e tal a gente já fez tudo nesse episódio o resto é só escalonar mesmo que tá de boa próximo episódio provavelmente a gente vai trabalhar na região de Crasilia tá trazendo produtos industriais pra cá que é tijolo e comida coisa que a gente já leva pra cá inclusive né pra região de Cretobal e Curitiba e além disso também eu já vou começar a avaliar aqui já prospectar ideias pra gente começar a atender essas últimas duas cidades aqui da parte norte do nosso país pelo menos norte ao Rio que é a cidade que até o momento se chama Talon e Hawkeed cidades montanhosas né fica ali na montanha e tal eu já tenho mais ou menos uma ideia inclusive de como eu vou atender elas inclusive eu vou considerar isso aqui como uma zona metropolitana também tá e enfim vocês vão entender como é que eu vou tratar isso daqui provavelmente no próximo episódio tá mas é isso se vocês gostaram por favor não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal jogar para os seus amigos se inscrever demais e é nóis valeu até a próxima tamo junto e foi